Olá, boa tarde, estamos de volta. Uma grande explosão aconteceu hoje em Beirute, capital do Líbano. Ainda não se sabe as causas do acidente e se há brasileiros entre os feridos. A explosão ocorreu em um armazém que estocava fogos de artifício, segundo informações do governo local. As causas do incidente ainda não foram divulgadas. De acordo com a agência de notícia Reuters, o número de mortos aumentou para mais de 50 e, até o momento, 2.700 pessoas ficaram feridas. A fragata Liberdade da Marinha do Brasil está no Mar do Líbano, mas estava distante do local da explosão. A Marinha informou que não há feridos entre os militares. O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, divulgou notas se solidarizando com o povo e o governo do Líbano. Até o momento, não há notícia de brasileiros entre mortos ou gravemente feridos. O Ministério das Relações Exteriores colocou à disposição o telefone da Embaixada do Brasil em Beirute para prestar informações sobre a situação dos brasileiros no Líbano pelo número 961-7010-8374. Gestores municipais e estaduais de todo o país já podem se cadastrar para receber os recursos do auxílio emergencial destinado a quem trabalha na cultura. O secretário especial da cultura, Mário Frias, anunciou agora há pouco pelas redes sociais que o cadastro dos planos de ação pode ser feito pela plataforma Mais Brasil, do governo federal. Frias detalhou qual será a destinação dos 3 bilhões de reais do auxílio criado pela lei, que ficou conhecida como lei Aldir Blanc. Vamos ouvir. O governo federal destinará 3 bilhões de reais, sendo um bi e meio para estados e distrito federal e um bi e meio para os municípios. A gestão e distribuição dos recursos é de responsabilidade dos entes locais e a verba deverá ajudar os artistas, trabalhadores da cultura, espaços e empresas culturais durante o período da pandemia. O Arquivo Nacional abriu hoje consulta pública sobre a política de gestão de documentos e arquivos na Administração Pública Federal. O objetivo é garantir a participação da sociedade na proposta de gestão de documentos e arquivos públicos em sua produção e preservação. O acesso à informação é direito de todo cidadão brasileiro e a correta manutenção de documentos pode contribuir com a transparência da Administração Pública. Todo cidadão pode contribuir com sugestões. Para participar, basta acessar a página do Arquivo Nacional para mais informações. A gente fica por aqui e continue nos acompanhando por meio das nossas redes sociais. Até amanhã!